Juvenal, o repórter. Compareceu a segunda delegacia do município de Timó, o senhor Domingos Soares. Ele veio denunciar que o filho foi baleado na noite de domingo, aqui na Rua 5, no Parque Alvorada, aqui em Timó. O senhor filho estava passando normalmente, quando de repente sofreu o disparo. Como foi essa história? Com certeza, ele veio saindo do clube de forró e quando chegou na Rua 5, próximo do motel Mandala, foi baleado, atingido com um tiro. E por sorte que não morreu. Ele tem treta com alguém, como eles dizem aí? Tem algum problema, tem passagem? Com ninguém, tem 36 anos de idade, nunca passou por nada, é um rapaz muito bom, tudo que vê, deixa, é 10 anos, é 100%, meu filho. Ele estava de moto? Estava de moto. O senhor acredita que foi para um assalto, uma tentativa de assalto? O que aconteceu? O que o senhor, como pai, o que o senhor pensa nesse momento? Por que é tirado do seu filho? Eu estou pensando que foi, talvez, por engano, porque ele já falou, ainda lá em cima do alto, o cara parou a moto e voltou um pouco e disse, eu te peguei, vagabundo. Agora eu te peguei, meu menino nunca brigou com ninguém. Ele foi internado, continua internado? Internado, saiu, graças a Deus, a gente passou por uma dificuldade, mas está indo bem, graças a Deus. E o nome dele? É David de Araújo Soares. Quantos tiros foram, senhor? Foi um tiro, deu em cima do quadril, varou, saiu no pé do pente e deu na coxa direita. Bala, ponto 40. O elemento que atirou estava só, numa moto XTZ preta, cara forte, meio alto. Mas não levaram nada do seu filho? Não levaram nada, só fez atirar e pronto, só isso mesmo. À medida que ele foi baleado, ele foi atingido, como o senhor já disse, que o elemento poderia estar confundindo ele com outra pessoa? Com certeza, que meu filho não tem nada, nada, nada com ninguém, treinta com ninguém. Morou aqui em Timão, muitos anos comigo. Vocês moram no Parque Piauí, em Teresina? Moram no Parque Piauí, em Teresina, graças a Deus. Lá é 10 anos, ninguém tem nada com ninguém. E aí, por nada, foi essa volta de duas horas, foi baleado, meu filho. Duas da madrugada, já de domingo, já para segunda-feira? Com certeza, exatamente. Ele estava acompanhado de uma mulher? Com certeza. O filho? Era, com certeza. E não atingiu ela de jeito nenhum, só atingiu ele, ele atirou quase colado nele. Não levou nada? Não levou nada, não levou nada. Mas meu filho está vivo e nós estamos vivos. Graças a Deus. Onde ele estiver, se estiver assistindo essa reportagem, ele se curte que a polícia vai pegar ele, vai botar ele atrás das grades. Tá certo, é o seu Domingos, né? O seu Domingos, que é pai do rapaz que foi baleado aqui em Timão, ele está aqui atrás de ver, inclusive, algumas fotografias com a polícia, para saber aí. Porque o filho passou as características, com certeza também a vítima vai ter que vir aqui. Saiu do hospital há pouco tempo, está em casa, mas ainda está se recuperando. Com certeza vem também aqui para dar o depoimento, como foi que foi baleado, como foi essa ação. Foi muito rápido, né? E na madrugada, pouca gente na rua. O certo é que a polícia agora começa a investigar. Ele está conversando exatamente com os investigadores, que está passando tudo o que aconteceu, porque o filho foi baleado, levado para o hospital e, graças a Deus, está contando a história. Juvenal, o repórter.